O que? Quem? O que? O que? JP, JP, JP Eu vi, eu vi, eu vi JP, JP Eu tô acreditando Eu não tô acreditando Meu Deus É só esse É só esse Tira a mão do S Tira a mão do S que não aberta o S Que de feito nenhum Você não quer voltar Não, calma Alguém tem 9 Ih, eu tô fã Ih, eu tô fã Ah, mano, que sacanagem Ele pulou, cara Yes! Passou, passou Passei Passei, passei Passei, 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 passou Yes! A minha mão A minha mão A minha mão Meu Deus Meu Deus Finalmente 6 horas e meia Vai se fã Passei Passei Eu juro que eu vou dar maior grito na minha vida quando tiver no final Quando você entrar no portal da saída Passei 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 Não, cara Vai Yes! 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 6 horas! Passei 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 Toilet Skimity Skimity Toilet